Se você quiser se divertir, Anima RS é a melhor opção Tem a vingança da popularidade, o multiverso infinito Tem calibre 12, galha dos desafios e a lenda do síndico Ação e aventura, romance e fantasia Para o resto e muito mais, Anima RS é a alegria Você só encontra direto no Youtube Então segue o canal, ativa o sininho e compartilha Se você quiser se divertir, Anima RS é a melhor opção Se você quiser se divertir, Anima RS é a melhor opção É verdade